Oi galera, quem tá falando aqui é o Renklaik diretamente, né? A gente chama de Cidade de Mão. Nós estamos falando aqui com a Estefania, agente da gente. Ela vai falar um pouco aí da divulgação do trabalho dela. Fala aí. Pois é. Diz que vai vender. Tá vendendo o que? O jogo. Aí tu leva 500 reais. Cada um custa 2 reais. Aí tu tem 4 números. Pode ser qualquer ganador. Aí tu leva 500 reais. Então venham aqui pra Céase que ela está aqui diretamente. Da onde é que você é? É. Da onde é que você é? Colômbia. Na Colômbia. Então vem aqui diretamente na Céase que tem essa pessoa linda, bela, maravilhosa. Então tá aqui. Goste o nosso canal e calvinclaik. Valeu.